A jovem começou a carreira de influenciadora digital fazendo diversos tipos de publicidade e divulgação de jogos online. Com bom humor, simplicidade e irreverência que conquistaram mais de 59 mil seguidores no Instagram. A blogueira gostava de registrar o dia a dia, desde as pequenas coisas, como fazer receitas e cuidar do filho pequeno, até os momentos de curtição, em que dançava, consumia bebidas alcoólicas e ostentava momentos de lazer. Mas a influenciadora Saminha Silva ficou famosa após protagonizar polêmicas que repercutiram nas redes sociais. Ainda em agosto, a blogueira viralizou na internet, por comemorar a tramitação da descriminalização da maconha na Suprema Corte. Em outros registros mais recentes, Saminha fez o símbolo do número 3 com a mão direita. Em apologia, as três letras da sigla PCC. Ela também postou vídeo em que insinua que só tem envolvimento amoroso com criminosos. Mas todas as histórias da blogueira, conhecida pelo bordão Peita com a Titã, foram interrompidas brutalmente e tiveram desfecho trágico. Saminha passou o domingo com duas amigas, em um parque aquático no bairro São João, na zona leste de Teresina. Depois que elas saíram do local, foram perseguidas pelos criminosos até a Avenida João XXIII, onde Saminha foi atingida com os disparos. O crime está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, que está verificando se facções criminosas estão envolvidas no assassinato da vítima. As amigas da blogueira que testemunharam o assassinato já foram ouvidas pelo DHPP. Agora a polícia está encaçada pelos dois criminosos que participaram do homicídio.